Final de evento, ele tá inteiro, corredor, esse cara não é mole não Olha lá, partiu! Galera, muito bom! Olha, olha lá pra sua boca, olha lá pra sua boca Muito bom, muito bom Olha esses caras aí, olha aí, olha Olha, olha, final de festa, noivo e noivo atleta, é uma beleza, supera Parabéns, muita paz, tá bom na verdade Olha, a verdade é de corrida, casal igual esse que é difícil achar, hein? Parabéns, Kim! Muita paz, muita amor! Muita saúde! Paz! Valeu!